IPO, ou oferta pública inicial, é o nome dado ao processo no qual uma empresa vende suas ações ao público pela primeira vez. Ao fazer uma oferta desse tipo, a empresa amplia o seu quadro de sócios, uma vez que quem compra os papéis se torna dono de uma pequena parte do negócio. Todo o processo começa com o registro da companhia aberta no órgão regulador, a Comissão de Valores Mobiliários, também conhecida como CVM. Com as autorizações em mãos, os donos da companhia elaboram um documento chamado Prospecto da Oferta, voltado para o público investidor. Nele são detalhadas informações importantes sobre a operação e o futuro do negócio. Assim, quem estiver disposto a ter uma parte daquela empresa saberá de antemão quais são os planos dos administradores, a situação do mercado no qual a companhia está inserida e os riscos da mesma. Quando uma empresa abre o seu capital, ela tem normalmente alguns objetivos, que podem ser o acesso a novos recursos financeiros para financiamento de projetos, liquidez patrimonial visando venda futura, reestruturação financeira ou a melhora da imagem institucional com a consolidação da sua marca.